Strikers Edge Apesar de só agora ter jogado o Strikers Edge, parece que está na minha cabeça desde a Comic Con 2015, onde o Tiago Franco e o Filipe Cazeirito nos falaram da sua criação. É provavelmente o melhor momento que nós temos para capturar feedback e reações ao jogo é que a feedback depois volta sempre, volta para casa e há sempre alterações a fazer e afinações. Eu tenho que falar sobre isso até chegarmos ao resultado do outro. É com muito esforço, dedicação e prémios que Strikers Edge chega à PlayStation 4, prometendo bons serões de vício. Se gostam desta review, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais reviews e let's plays. Strikers Edge parece um jogo do mata, mas se é simples na sua apresentação, é bem mais profundo no seu gameplay. Ótimo para descontrair com a dose certa de divertimento e estratégia que permite o jogador investir ou dar um pulinho online. Controlamos os Strikers com um analógico para mover e outro para apontar, atacar, defender, movimentos de desvio e potência ao ataque. O tutorial é esclarecedor da mecânica de jogo e deves mesmo testar antes de fazer o modo história ou participar no jogo online. Aliás, na experiência que tive no modo história, na dificuldade média, a IA do jogo parecia o Kasparov a jogar com um aprendiz de xadrez. São oito Strikers disponíveis e cada um tem uma habilidade específica. É fundamental conhecer cada um para aprofundar a estratégia do jogo. Por exemplo, a Galada tira uma espada eletrificada, que mesmo que falhe, fica cravada durante algum tempo no lado adversário. O arremesso do especial leva algum tempo a carregar, impossibilitando-nos de defender ou desviar rapidamente. Strikers Edge é um jogo que esperamos que ganhe mais vida se for uma das ofertas mensais da PlayStation Plus. Assim, quem sabe, possa ter uma montra ainda maior, como foi o caso do Rocket League. Importante não só por ser português, é um indicador de que os estúdios nacionais começam a dar cartas no panorama mundial e que os esforços das escolas dedicadas ao gaming estão a desembaraçar a mente dos criadores, dando meios e energia para que se criem mais e melhores jogos em Portugal. Play your two wins.